Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma dica incrível para vocês conseguirem recuperar aí aquelas ferramentas que estejam feinhas, cheias de ferrugem. Olha aqui o meu alicate de poda, coitadinho, olha como é que ele está todo enferrujado e vocês vão ver como é que ele vai ficar maravilhoso, novinho novamente, que é essa dica super simples. Pessoal, o que você vai precisar? De um recipiente de vidro de preferência, tá? Então eu vou utilizar esse recipiente aqui, vocês vão precisar também de sal grosso, ok? Então você vai fazer uma caminha de sal aí para ele primeiro, vou preparar aqui a minha caminha de sal aqui. Ah, se você já está assistindo o vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva para você não perder nenhuma dica do canal do Cantinho de Casa, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui, vou colocar mais um pouco de sal em cima dele. E eu vou explicar para vocês como que funciona esse processo aqui natural maravilhoso que você pode usar para diversas coisas na sua casa. Então você vai conseguir recuperar muita coisa com essa dica aqui, pessoal. Então eu vou cobrir aqui praticamente a superfície toda dele com sal grosso. Você vai precisar de vinagre, ok? O interessante seja de vinagre claro. O escuro também funciona, mas para você ter um resultado melhor, você pode utilizar aí vinagre claro. Então eu já vou caprichar no vinagre aqui, de forma que ele cubra toda a superfície aí. Vai cobrir 100% a superfície enferrujada. Agora vou colocar mais um pouquinho de sal grosso aqui, que eu senti que faltou um pouco. E vocês vão acompanhar aí comigo o que vai acontecer com a ferramenta agora. Pessoal, pessoal, em apenas 24 horas. Olha a camada de ferrugem que está se soltando ali e o metal está voltando vigor, pessoal. Que incrível! Apenas 24 horas. O metal já está ficando prata novamente. Agora vamos esperar um pouquinho, 48 horas, para a gente ver o resultado. Cuidado aí, agora, 48 horas depois, como está o estado da peça. Olha só como é que já saiu bastante ferrugem mesmo. Arrastando aqui para vocês verem, ó. O que eu vou fazer agora? Veja, eu vou retirar ela daqui e vou lavar para a gente conferir aí o resultado. Bora lá! Vamos lá para o processo de lavagem, né? Vou utilizar uma gostinha aí, detergente também, ok? Pode ser qualquer detergente. E bora lavar a ferramenta aí. Agora vamos enxaguar para a gente ver aí o resultado. Vamos lá! E eu vou secar a peça para mostrar para vocês o resultado aí, em detalhes. Bora lá! Agora vamos conferir aí o resultado, pessoal. Olha só que incrível! Como é que ela está bem limpa, sem nenhum ferrugem, nenhum ferrugem. Está até mais macia, mas o processo não terminou. O que a gente vai utilizar para ela não enferrujar novamente é óleo, tá, pessoal? Pode ser óleo de máquina, ok? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aí um pincelzinho e vai passar sobre a ferramenta para ela não voltar a enferrujar, ok? Isso aqui é uma prevenção necessária, pois senão ela vai acabar aí enferrujando tudo de novo, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer manter a ferramenta bem novinha por bastante tempo. E você pode fazer isso aqui com várias outras coisas na sua casa aí que sejam de ferro, ok? Lembrando que quanto mais tempo você deixar na solução a sua ferramenta aí, melhor será o resultado. Então vou aplicar aqui na molinha também, que a molinha ficou até mais clarinha, ok? Você pode dar uma apertadinha assim ó, para o óleo entranhar mesmo, tá, na ferramenta. E agora a gente vai tirar o excesso. Para retirar o excesso aí eu vou usar um paninho mesmo. E a ferramenta fica linda, pessoal. Fica aquele aspecto de nova, de novo, né? Olha só que incrível. Vamos testar. Vamos testar para saber como é que está a amolação da ferramenta, para ver se interferir em alguma coisa, ó. Fantástico, né? Amoladíssima. Se perguntando aí, Márcio, isso é mágica? Com certeza não, pessoal. Isso é ciência básica. Você já viu de vez em quando quando tem um animal e que faz um xixi no seu portão, ele começa a oxidar, enferrujar e fica feio rapidinho? Pois é, o princípio aqui é um pouco parecido. Só que como a gente faz de uma forma muito intensa, o efeito é o contrário. O metal vai ficar novo, vai ficar brilhante e vai perder toda a ferrugem. A gente tem o xixi que tem o sal, não é, pessoal? E o xixi também é um pouco ácido. Aqui a gente está usando a acidez do vinagre e o poder de oxidação do sal para acelerar, para oxidar tanto que ele vai tirar toda a ferrugem e vai deixar o material novinho assim de novo, sem risco de enferrujar. Logicamente, você tem que fazer a proteção. Gostou desse vídeo aqui? Deixa aquele like para mim e aperte o sininho e marque em receber todas as notificações. Como você viu aí, essa dica aqui, você não vai perder nada em relação à amolação da sua ferramenta e você consegue fazer também com diversos outros materiais na sua casa que sejam de ferro e estejam enferrujados também. Aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Então, aquele abraço aí para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!